Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Olá, o Jornal da Cidade está na área, marcando o território e chega com estes destaques para você. Posto avançado de coleta externa de sangue passa a receber doações aos sábados. Atletas lavrenses participam da corrida das estações em Belo Horizonte. Rafael Mendonça traz os destaques do Giro do Esporte e tem também a previsão do tempo para amanhã. Quinta-feira, 28 de março, vamos juntos no Facebook, Instagram, Portal de Notícias e também no nosso canal no YouTube. O posto avançado de coleta externa, o Passe Lavras, está com uma novidade. É que agora as doações de sangue acontecerão também aos sábados, pelo menos uma vez por mês. Olá pessoal, estou aqui para dar uma ótima notícia para vocês. O nosso posto de coleta avançado do Ilma Minas vai começar a funcionar uma vez por mês no sábado. Vai dar oportunidade para quem estuda, para quem trabalha, para ter essa chance de doar sangue no sábado. O horário vai ser das 7h30 às 11h30 e nós vamos iniciar isso a partir de abril. Só que a primeira coleta de abril, a gente já fechou um grupo para a gente testar toda a logística, todo o processo, que é um dia diferente, um dia de transporte diferente, está legal? E dando certo, todo primeiro sábado de cada mês vai ter uma coleta de sangue aqui em lápis. A oportunidade da gente salvar vidas e fazer o bem se olhar aqui. Aproveitar para agradecer a vocês e graças a vocês, ao movimento que tem o Passe, a gente está conseguindo essas conquistas, está legal? Um abraço. Lembra do Maicon Richardson, atleta que tem aquela doença na retina chamada retinose pigmentar? Pois é, nós já mostramos aqui no final do ano passado o exemplo de superação que com certeza ele é para todos nós. E no último final de semana, acompanhado de sua guia, a Larissa, ele esteve em mais um desafio em Belo Horizonte. Fala galera, hoje a gente está aqui para contar um pouquinho da nossa experiência da prova que aconteceu domingo. Nós realizamos pela primeira vez o circuito das estações, foi a primeira etapa. Nós conseguimos, consagramos em primeiro lugar na categoria de PCD. E foi uma experiência muito grandiosa para nós, porque superamos os nossos objetivos, os nossos tempos que a gente tinha programado. Então, a gente realizou uma excelente prova. E a gente está aqui para contar um pouquinho dessa experiência que foi domingo. E o Maicon vai contar também sobre a carreira dele aí. E espero que todo mundo esteja aí sempre torcendo pela gente. Então, pessoal, eu e a Larissa tem trabalhado muito forte, os treinamentos a cada dia, superando. Começamos o ano em janeiro, correndo, lembrando como seguindo a corrida de São Sebastião. Onde deu um grande suporte a essa corrida, porque logo em seguida já veio essa de BH. E o resultado foi assim, um desesperado. Nós conseguimos o primeiro lugar lá na categoria de PCD. E só tenho que agradecer a Deus, ao pessoal do SESC, que tem lá no meio da gente aqui em Labas, o grupo de corrida. E também eu gosto de estar ressaltando sempre o Senado, que é um centro de educação e apoio às necessidades auditivas e visuais que tem em Labas. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar lá com crianças deficientes em visuais e auditivas, estudando educação física adaptada para eles lá. Um centro que tem uma excelente coordenação, bons professores. E lá sempre foi o primeiro suporte no ganho da minha mobilidade. Onde deu suporte para que hoje eles estarem correndo e estarem cada dia nos superando. A Larissa também, a cada dia nós estamos mais entrosados aí. E a tendência é cada vez estar melhorando nas próximas corridas aí. É isso aí. Nós vamos continuar tendendo pesado aí, firmes no nosso propósito. Nós temos ainda mais três etapas do circuito e das estações para correr. E a nossa meta é que a gente supere o nosso tempo a cada etapa. E a nossa parceria vai continuar forte aí para atingirmos mais provas, mais resultados. E vencendo aí o mundo das corridas. E lá em BH Domingo nós conseguimos fazer a melhor marca nossa desde quando nós estamos treinando juntos. A Larissa tem esperada a cada dia. E isso aí só tem a agradecer. Domingo também acho que a parte mental é muito importante. Eu fiz. Eu estava muito alegre. A aniversária do meu filho estava doido para acabar a corrida logo lá. E eu estava indo embora para casa para dar um abraço para ele, para minha esposa. E graças a Deus eu trouxe uma medalha para ele primeiro no BRBH. Graças a Deus. E eu só tenho a agradecer pela torcida de todos, pela confiança que o Michael tem em mim, em guiar ele. Eu acho que é só gratidão mesmo. Obrigado por todo o nosso percurso aí que a gente está traçando e está sendo só de evoluções. E o foco meu é fazer com que outras crianças, adolescentes, jovens, com deficiência, possam estar aceitando a deficiência cada vez mais cedo. Porque assim que era um ganho maior ainda, uma perda de risco mental com a ajuda de familiares, psicólogos. Porque eu mesmo demorei para essa perda de aceitação. Paguei um preço só, mas hoje em dia aceitei e estou cada vez mais adaptado. Bem fisicamente e mentalmente. É isso aí. Obrigada galera pela torcida. Obrigada Michael. Eu agradeço. Por todo o nosso suporte aí. Confiança e é isso aí. Valeu. Um abraço. Vai começar a decisão do Campeonato Mineiro. Vamos então saber como anda a preparação de Atlético e Cruzeiro? Quem chega por aqui é Rafael Mendonça, do Giro do Esporte. Abraço para você, Júnior. Para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira. E ontem conhecemos o primeiro classificado para a final do Campeonato Paulista. É o Santos que bateu o Bragantino por 3x1. Está de volta a decisão. O adversário sai hoje à noite. 9h35. Palmeiras recebe o Novo Horizontino. Lembrando que no Campeonato Paulista as semifinais e as quartas são em jogo único. E as finais, ida e volta. Inclusive o jogo da ida acontece no próximo domingo. Já temos desenhadas as finais nos principais estaduais do Brasil. Em São Paulo vamos conhecer o outro finalista hoje. Mas no Rio Grande do Sul temos Grêmio e Juventude. No Rio de Janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu. em Minas, Atlético e Cruzeiro. E por falar em Galo e Cruzeiro, os times em reta final de preparação. Ontem o Galo apresentou de forma oficial Gabriel Milito na Arena MRV. Em uma coletiva grande e até com respostas muito interessantes por parte do novo treinador do Atlético. Que disse não ter muito tempo para trabalhar até a final. Mas não vai pedir nada que os jogadores não consigam executar nesse espaço de tempo. E a preparação será encerrada amanhã. Detalhe que o nome do Gabriel Milito já aparece no BID da CBF. E ele tem condições legais de estrear. Já pelo lado do Cruzeiro, preparação um pouco mais tranquila. A semana foi leve para o Cruzeiro, com espaço de tempo para o Cruzeiro trabalhar. Ajustar a equipe que já vem sendo escalada pelo Larcamon. Que vai ter, sempre reiterando, as voltas do Marlon e do Zeivaldo. Que cumpriram suspensão no segundo jogo da semifinal. A atividade de ontem foi supervisionada pelo Ronaldo. O patrão estava cumprindo a agenda em Belo Horizonte. Ontem foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais como cidadão honorário de Minas. E ele aproveitou essa agenda para acompanhar os treinamentos. Não só do time principal, mas do feminino também. Das categorias de base. E deve ficar para acompanhar também o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. E por falar no estadual, hoje também tem a final do Troféu em Confidência. Oito e meia da noite, Arena Sicrede e São João del Rey. O Atlético recebe o Pouso Alegre. O jogo de ida no sábado, o Atlético venceu por 3x1. Ele pode até perder por dois gols de diferença, que garante o título do Troféu em Confidência. E lembrando que o campeão da competição garante vaga também na Copa do Brasil de 2025. Essas as informações do esporte nesta quinta-feira. Eu volto com você, Júlio Amuradi. Valeu, Rafa. Um abraço. Previsão do tempo. Segundo informações do Instituto Climatempo, a sexta-feira em Lavras será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 19 graus, com máxima chegando aos 25. Vento a 10 quilômetros por hora e a umidade do ar na casa dos 61%. O Jornal da Cidade está terminando, mas a gente se vê de novo amanhã. Um abraço para você e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto